O trauma é memória. Memória é informação. Informação está aí. O seu inconsciente está captando tudo e alguma coisa o seu inconsciente pegou. Ele pegou e ele trouxe aquela memória. Não adianta. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que isso aqui é um álbum de foto das antigas. Imagina que isso aqui é um registro da sua consciência. Vamos olhar o registro de quando fomos no resort. Nossa, tio Alfredo. Putz, que saudade. Nossa, você viu essa semana faz três anos que ele se foi. Que legal. Nossa, Andréinha. Adorava essa menina. Onde será que ela está? Putz, aquele dia eu fui pescar. Não peguei nada. Voltamos com os pés sujos de barro. Ah, as fotos aqui do resort. Vamos olhar. O corpo da gente, a consciência da gente funciona assim. A gente tem bytes de informação. A gente tem energia o tempo inteiro. E o que acontece é que essas memórias estão em nós. Memórias positivas e negativas. As positivas fazem bem e as negativas fazem mal. E essas memórias negativas podem ser divididas em duas. Os bloqueios e os traumas. Bruno, trauma e bloqueio é a mesma coisa? É. Mas o trauma é um bloqueio que é paralisante, incomodativo. É complicado. Toda vez que algo parecido com isso for encontrado, vai acionar isso. Vamos supor que isso aqui é medo de passar fome. Então, toda vez que você vê a situação de fome, vai acionar isso. Essa daqui é humilhação em público. Toda vez que você vê humilhação em público, vai passar isso. Esse aqui é enfrentar o pai. Só um exemplo, tá, gente? Toda vez que você vê enfrentar o pai, vai acontecer isso. Essa daqui é crença religiosa. Toda vez que você vai enfrentar isso. Então, o que acontece é o seguinte. Se semelhante atrai semelhante, essa crença, vamos só brincar, que ela traga cinco problemas. Injustiça, um sentimento de injustiça pelas crianças que estão passando fome. Ela traz revolta. Ela traz impotência. Sentimento de impotência. Essa daqui traz medo, dá vontade de acuar, dá vontade de se esconder. Essa daqui, ela faz você ter raiva do pai, mágoa do pai, medo do pai, faz covarde. Não deixa você enfrentar ninguém. E essa daqui faz você xingar o que existe, questionar Deus. Faz você se revoltar com um amigo que tem espiritualidade ou que tem religião. Cada uma dessas crenças estão atuando como rotinas dentro de você, consciente ou inconscientemente. A gente tem que ser treinado pra tomar crítica, treinado pra levar porrada, treinado. Quanto mais te criticar, você fala, mas eu cresço. Por que que dói? Porque você tem questionamentos dentro de você. Esse é o ponto. É os traumas que você aprendeu a assimilar. Você conhece a expressão psicossomático? É quando a pessoa absorve tudo pra ela. E ela vira uma máquina de trauma e bloqueio. E isso é muito, muito sério, tá? Aprender a conviver com o trauma é você permitir ser menos do que você veio pra ser. Viver com o trauma é não ser tudo o que nasceu pra ser, mas ser o que dá pra ser. Quando a pessoa tá vivendo com o trauma, ela tá decidindo viver só o que ela pode viver e não tudo que ela veio viver. Então trauma é pra ser enfrentado. E você quer saber uma coisa? Trauma é o seu karma. O seu trauma é o seu propósito. Eu posso dizer que propósito, missão de vida é limpar traumas? Sim. E segura essa. Todo trauma teu, ele revela pistas da sua missão de vida. Toda dor revela pistas da sua missão de vida. Todo trauma revela pistas da sua missão de vida. Todo medo, ele é um bloqueio entre você e tudo que você nasceu pra ser. Pessoas sempre cansadas. Não aquele dia que você foi sugado, aquele dia que deu tudo errado. Esquece esses dias. Mas aquela pessoa sempre sugada. Aquela pessoa sempre sem energia. Você tá sempre sem energia. Você tá sempre com sono. Você tá sempre cansado. O nome disso é medo. O medo é o seguinte. É uma reação do seu cérebro com preguiça e procrastinação. Pra ele ver o muro. Aqui tá o muro. Ele tá aqui. Ele tem que pular o muro. O que é o muro? É o medo. Puta, dá o trabalho. Para, para. Não mexe nisso. Não mexe. Não vai pular o muro. Não vai inventar muro. O nome disso é perda de energia. Quando você vive com medo, você vive limitado. E eu não falei pra você ativar tudo. O que as pessoas fazem? Ou elas não enfrentam e ficam do lado de lá do muro. Ou elas começam a usar meios ilícitos pra enfrentar o medo. Que é se drogar. Que é ficar viciado em alguma coisa. Que é se distrair. Que é se intoxicar, se entorpecer. Eu estou aqui julgando alguém? Claro que não. Eu tenho alguns medos tão imbecis que se eu falar pra você, você vai falar, não acredito, Bruno. Mas cada um tem as suas programações. O que a gente tem que entender é que os traumas estão aí. Então, todas as vezes que eu falo, não, eu não quero lidar com trauma. Ai, vamos na piscina. Não, eu tenho trauma de piscina. Falou uma vez. Fala, eu estou trabalhando trauma de piscina. Estou vencendo o trauma da piscina. Não pode próximo verão trauma de piscina. Próximo verão trauma de piscina. Próximo verão trauma de piscina. Eu falei pra você jogar na piscina e fazer tratamento de choque? Não. Mas é uma pista da sua missão de vida. E aí, à medida que você vai tirando o peso emocional de um trauma, de trauma vira bloqueio, de bloqueio vira um incômodo, de incômodo passou. Como vencer os traumas? Olha, uma das melhores coisas que você tem pra vencer os traumas, a primeira coisa é parar de achar que tá normal. E como que você faz isso? É o significado que você dá. Provavelmente quem tem medo fica procurando coisas que reforçam isso. Então, olha só. Você tá com medo que roubem seu carro. Você teve um pensamento em casa hoje cedo. Ninguém sabe. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Ninguém sabe que você teve esse pensamento. Você tá com medo que roubem seu carro. Ai, meu Deus, eu tô com medo de roubem esse carro, cara. Falou pra ninguém. Você ligou a TV sem querer. Tava. O índice de assalto na cidade de carro, de assalto a carro na cidade aumenta 20%. Aí você chegou numa padaria e foi tomar um cafezinho. São Paulo tem muito isso, né? Aí o cara, porra, você viu ontem? Assaltaram o cara lá, roubaram o carro novinho dele, a mão armada. Para! Isso daí é você. Você que tá ativando esse tipo de coisa. Então, você que tem medo dos filhos, você provavelmente acredita nisso, você atrai mais disso, você procura mais isso. Uma coisa que a gente tem que fazer não é o tratamento da causa. O tratamento da causa é com aura master, a técnica mais poderosa que tem pra tratar os traumas. O que você tem que entender é o seguinte. O que eu vejo, acredito, eu replico. Você quer matar um trauma, uma das primeiras coisas que tem é toda a projeção mental que surge dele. O trauma vem e fala, meu Deus, eu vou morrer e daí vai acontecer e não sei o que. Não pensa, não fala, não comenta, não reclama, não faz nada. Uma das coisas que a gente tem que entender é que sentimento ruim a gente mata por inanição. Pensamento ruim a gente mata por inanição. situação ruim a gente mata por inanição. O que que quer dizer? Você não alimenta. Eu vou dizer uma coisa, eu vou contar um segredo pra vocês. Meu Deus, não devia. Não, eu não vou contar um segredo, eu vou contar de outro jeito. Todo ex na sua vida que é um inferno, tá, pensa num ex, é um inferno. Não fala o nome, nome é mantra, você puxa. Toda situação que te machucou demais, não fala, a não ser que pro terapeuta. O que acontece? Você tem uma situação ruim na sua vida, do que que você faz? Você conta pra Carla, pra Ana, pra Pedro, pra João. Ano que vem você conta pra Carla, pra Pedro, pra Ana, pra João. De vez em quando você tem a oportunidade de você contar pra Ana, pra Pedro, pra João. O que acontece é que o ser humano ama ser vítima, ele ama ser dodói, ele ama ser coitadinho. Número um, a vitimização tá ligada ao ciclo da idiotice. O ciclo da idiotice é o, realmente é uma formação de um, de um receptor na célula que elimina uma substância que a pessoa se sente bem, acredite se quiser, ela é viciada em ser vítima. Oh, é minha dor de cabeça? Não, pior é a minha, que é duas vezes maior. Não, você não sabe o que que é dor de cabeça com pedra no rim. Você não sabe, aí a pessoa vai competir. E o que que ela ganha com isso? Atenção. Então o problema é que as pessoas pegam o trauma e ficam contando pra Pedro, pra João, pra Ana, pra Maria. E o que eu vejo, acredito, eu acredito, eu replico. Então quanto mais você fala de algo, mais aquilo cresce. O que que é matar por inanição? É o ex, você não gosta dele, ele é do mal, ele é uma pessoa que faz mal. Não reclama, não fala. Toda vez que você fala, você conecta. Já falei numa aula aqui. Frequências são evitáveis, trocas não. Sintonias são evitáveis, trocas não. Eu posso decidir não falar sobre um assunto, mas uma vez que eu falei sobre o assunto, eu vou trocar energia com ele. Matar por inanição é simplesmente não ficar falando da dor, é tratar do jeito certo e não ficar falando. Por que que as pessoas fogem do trauma? Porque elas aprenderam que trauma é uma coisa pra eu ficar apegada. Elas entenderam em algum momento que ao falar do trauma elas tinham a atenção dos outros. Se você tem um monte de trauma e não tá fazendo bosta nenhuma, quer dizer que você tá patinando aqui na terra. E se eu não quiser tratar o trauma? Significa que você tá apegado à dor que você sente. E óbvio, muitos de vocês não querem tratar o trauma porque vocês acham que não tem saída ou porque vocês acham que o trauma só é tratado com remédio. Remédio não cura trauma. Remédio não cura trauma. Eu não falei pra você parar de tomar remédio. Eu falei pra você parar de ter a vida que você tem e começar a buscar o caminho. O remédio anula. O remédio é igual tomar um porre e esquecer a dor. É a mesma coisa. É isso daí, gente. Quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa. Lembre-se, qualquer perdedor é vencedor em arrumar desculpa. Sempre depois de vencer um trauma você vai ter uma explosão de energia. Nossa, fulano tá tão diferente. Ela enfrentou aquele medo. Ela enfrentou aquele trauma. Muitas pessoas quando começam a se relacionar depois de ter ficado um tempo solteiro, elas estão reluzentes. Não é só porque a coisa tá pegando lá não que mexe com os hormônios. É porque ela venceu o medo, uma trava de achar que ela ia ficar sempre sozinha. Então, aparecer uma pessoa dá a impressão de que aquilo foi resolvido. Não é o jeito certo de resolver. Você só vai ser feliz num relacionamento, pessoal, quando você é honesta e sinceramente, tá? Você simplesmente honesta e sinceramente, você conseguir ser tudo que você nasceu pra ser com 100 pessoas. Não existe tampa da panela. Existe uma panela completa. Você tem uma panela completa e tem uma pessoa que é um outro tipo de panela. Não existe completar você. Existe complementar você. Então, não deixa o seu brilho morrer. Vai ser o que você nasceu pra ser. Começa a pensar mais em você. Ok? Começa a ter os seus próprios sonhos. E uma coisa eu posso dizer. O material que eu tô trazendo pra vocês aqui é poderoso. Certo? Um beijo grande pra vocês. Fique com Deus. Agora sim a gente se vê. Valeu! Eu vou fazer a minha parte e você precisa fazer a sua parte. Fala pra mim o que é a coisa que mais te incomoda hoje. Há dois anos eu tô tentando ter a minha habilitação. Eu não consigo. Eu tenho pânico. Vou chorar. Pode chorar por trás. Eu tenho muito medo. Vou entrar no carro. muito mais confiança se você tiver em mim e no processo melhor você vai. Tá bom? Alguns minutos e o problema vai ter fim Eu achei solução Todo problema é um campo de energia. É uma memória que a gente criou. E o que você fez agora foi limpar a memória. Tá bom? A master não deixa o que é ruim Toma conta de mim Olá, tudo bem? Nós somos os Lighters e a gente tem um convite especial pra vocês. É o Workshop Alive Imediato com Bruno Gimenez e Patrícia Cândido. Vai acontecer em quatro dias de imersão totalmente online e totalmente gratuita. E aí E aí Você